Olá galerinha, vem conferir comigo o resumo 153 de Exáreti e o sequestro de Afif ainda está em andamento. Galerinha, já deixa seu like aqui no vídeo e Afif fala para Selim, não aceitariam seu degenerado se ele tivesse a cura em suas mãos, nós não aceitamos. E Afif em momento algum abaixa a cabeça para o sequestrador e ele fala para ela, você vai se arrepender de dizer essas palavras. E Orum ao telefone com o sequestrador Selim, ele fala, se você machucar um fio de cabelo da minha mãe, não vou deixar você viver. E Periham, muito sem noção, ela fala para Hira chamar o primo dela Selim para liberar Afif, porém Hira responde para ela, eu não sei como chegar a Selim e olha só a cara de autoridade de Eda. E Orum conversando com Hira, ele fala para ela, todos pagarão pelas palavras que saem da sua boca. Enquanto toda a família está reunida de Mary Ann, Rashid ele aproveita para ser mais uma vez brincalhão e ele fala, se seu filho for um menino, o nome dele será Rashid, e se for uma menina será Rashid e todos começam a rir muito. E o super-homem Orum lutando contra o tempo para tentar salvar a sua mãe, ele chega derrubando portas, chega querendo derrubar tudo e procura Afif, porém ele não encontra lá, mas ele encontra o notebook onde Selim colocou para poder ele assistir a morte de Afif. Galerinha, o sequestrador falou que Afif só tem 6 horas até ela morrer, se Orum não fizer a tempo que ele quer, e Hira está muito assustada com essa situação. Galerinha, vamos deixar os comentários aqui, porque os comentários estão muito divertidos, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, e ative o sininho aí para receber a notificação quando for postado o vídeo da sua série favorita. E aí E aí E aí E aí E aí